E uma distribuidora de bebidas foi alvo de criminosos nesta terça-feira na zona leste da capital. E no momento da ação dos bandidos, um policial militar, a paisana e cliente do local, acabou sendo baleado. Como mostram as imagens de câmeras de segurança, dois criminosos chegam ao local com armas em punho e anunciam o assalto. Em menos de 10 segundos, a dupla começa a efetuar diversos disparos para dentro da distribuidora. Funcionários e clientes ficam em pânico. Em seguida, os assaltantes fogem. Quando o policial militar que estava no interior do estabelecimento viu aquela movimentação e viu que se tratava de um assalto, ele tentou, ele fez um movimento de puxar a arma. E um dos criminosos que estava armado visualizou essa ação e efetou um disparo contra ele, acertando um único tiro. O tiro atingiu a barriga do brigadiano que faz parte do 19º Batalhão de Polícia Militar. Ele foi encaminhado ao Hospital da PUC e passa bem. Os criminosos acabaram fugindo aqui da distribuidora sem levar nada. E logo depois do crime, o carro em que eles usavam foi encontrado abandonado no bairro Bom Jesus. A partir daí, a polícia já identificou um dos suspeitos. Esse carro não era clonado, é um carro verdadeiro, é um carro bom, vamos dizer assim como a investigação diz. E a partir dele que nós identificamos esse autor. As investigações devem continuar para que os outros dois suspeitos sejam identificados.